Quem são os vencedores? Boa tarde, vamos fazer o encerramento do Hackathon do DNS, lembrando aqueles que não participaram da atividade, que na segunda-feira nós comentamos que estavam convidados a participar numa série de atividades onde tinham que configurar servidores de DNS em diferentes papéis recursivos, autoritativos, assinadores, ocultos, etc. Não precisavam fazer tudo, cada um podia escolher um pouco aquilo que lhe interessava mais, mas aqui estamos para anunciar, então, os resultados e os ganhadores. Fizemos uma revisão de todo o trabalho, de todos os que participaram, tivemos 21 participantes no Hackathon, dos 21 mencionamos ou reconhecemos os quatro que avançaram mais em todas as tarefas propostas e depois daremos um presente simbólico aos dois que avançaram mais ainda, mais que todos. Os quatro que fizeram quase todas as tarefas são quem está no grupo 4, quem está no grupo 5, o grupo 8 e o grupo 10, desses, quem tinha o grupo 5, Carlos Guzman, foi que completou quase todas as tarefas, completou todas, fez todas e tudo funcionou. Fez os dois servidores recursivos, o SOA, primário oculto, secundários públicos, função a transferência, acenou a sua zona e conseguimos transferir satisfatoriamente o registro DS. Portanto, parabéns, Carlos Guzman. O segundo desses quatro, o segundo que mais trabalhou e completou mais tarefas foi o do número 4, Robert Story. Então, novamente Robert, um aplauso para ele. Como dizia, quem completou mais no segundo lugar foi o do número 4, o grupo número 4, Robert Story, que fez os dois servidores recursivos, o SOA com transferência e faltou a questão da assinatura, mas foi o que mais avançou dos três seguintes. Os paparazzis são terríveis. Os paparazzis são terríveis. O Luciano também completou os dois servidores recursivos, o SOA com assinatura do DNS, configurou os secundários, mas teve um problema, tivemos olhando, temos um problema com a transferência do primário e do secundário, isso seria, isso deveria, precisaria de uma revisão para ver qual é o problema e também não conseguimos transferir satisfatoriamente o DS, porque não pudemos gerar. E talvez seja porque a transferência não está funcionando bem entre os SOA e os primários. Finalmente, Nicolás Adriana Costa, um aplauso para ele. Tinha o grupo número 8 e completou também totalmente a parte dos servidores recursivos, 1 e 2. Isso é tudo da parte do Hackathon. Muito obrigado àqueles que participaram, especialmente àqueles que chegaram tão longe, completando todas as tarefas, fizeram consultas, etc. Esperamos, então, que continuem, esperamos continuar melhorando o Hackathon, para que na próxima edição tenhamos ainda mais entretenimento, que seja mais dinâmico, para que mais pessoas participem. Muito obrigada a todos. Alô, alô, muito obrigado, Nicolás, Carlos e Hugo. Parabéns aos ganhadores do Hackathon. Continuamos com o encerramento e anúncio dos ganhadores da atividade Capture the Flag, organizada por CERT-PR. Continuamos com o encerramento e anúncio dos ganhadores do Hackathon.